Olá, boa tarde a todos, antes de mais. É um prazer estar aqui presente hoje, a receber-vos a vós, colegas novos. Falando agora aqui um bocadinho a minha pequena e curta experiência, depois de semestres, também para vos reconfortar um bocadinho, que creio que vocês estão um bocadinho nervosos nesta nova etapa. Igualmente a vós, nós também tivemos todos aí, nos vossos sapatos, vamos falar assim. Todos nós estivemos aí a dar este primeiro passo na nossa vida profissional. E a máxima que vocês vão encontrar daqui para a frente, nestes próximos três semestres, é que vocês podem sonhar aqui, vocês daqui podem realizar, e aqui vão encontrar os formadores essenciais e vitais para fazer. E eles vão permitir-vos para, ou permitem que vocês sonhem e que realizem os vossos projetos. Trabalhando já bem cedo daquilo que querem fazer. Temos aqui profissionais em Cávas, que se dedicam a vocês, aos vossos objetivos no futuro. Portanto, para juntar também à máxima do sonho, da realização, terem também o maior proveito que eles têm para vos dar. Terem o maior proveito do tipo da escola, que a escola também tem muito para dar. Toda a gente, escolhendo algumas palavras, também do Sr. Diretor de Ontem, que toda a gente ouviu, nós aqui tratamos todos com muito respeito, e é esse o nosso relacionamento mútuo dentro da escola. Também, como o nosso anterior colega falou, levem as relações daqui e lá por fora, porque isso é mesmo muito importante. Aproveitem ao máximo também estas relações. Não deixem que nós, turmas, que sofremos um bocadinho com o Covid, ficamos um bocadinho isoladas umas das outras. Não deixem que esse isolamento acontecer outra vez. Falem entre vós, comuniquem entre vós, e tençam laços entre vossas pessoas, porque hoje somos colegas na escola, amém que é que somos colegas lá fora, no futuro, numa profissão. Portanto, eu desejo a todos uma boa sorte no vosso percurso, e vemo-nos colegas ainda.